Oi, eu sou o Bedu e galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Redilize. Hoje eu tô aqui no Ateliê de Moreto. A gente vai fazer um vídeo hoje bem bacana, pelo seguinte, como eu falei no Instagram, pra quem não segue, o Instagram da Redilize, arroba Redilize, a gente vai fazer um vídeo aqui hoje falando sobre acabamentos arredondados. E mais uma vez com a ilustre presença do Mestre Fábio. Fabião, obrigado pela presença mais uma vez. Tamo junto, sempre. Fala um pouquinho, velho, como que funciona essa ferramenta, tá? Fala um pouquinho, de repente, cuidados que tem que ser tomados, enfim. E manda, obviamente, as suas redes sociais que estão aqui na descrição e estão aqui na edição. E aí agora o Fabião vai falar pra vocês aí. O microfone é teu. Opa, valeu. Fala pessoal, beleza? Fábio Moreto aqui novamente com vocês. Junto com o meu parceiro Bedu. Mais uma vez nós vamos trazer aqui algo que a gente ouve falar bastante lá fora, né? Uma das principais perguntas é sobre acabamentos em River Tables. Que é o quê? Como eu faço o canto arredondado? Ah, eu acho muito bonito aquela mesa orgânica. Olha, as bordas orgânicas são aquelas bordas que você não dá um tratamento arredondado. Você utiliza o próprio desenho da natureza, tá? Essas são as bordas orgânicas. Mas há pessoas que procuram pelas mesas que estão esquadrejadas e com os cantos arredondados. E como é que se faz esses cantinhos arredondados? Bom, nós vamos precisar de uma ferramenta chamada tupia. A tupia é uma tupia manual, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Pode ser manual. Agora, se for algo mais, um pouquinho mais específico, algo que tenha que ser mais trabalhado, com uma precisão melhor, existem outros tipos de tupias, maiores, para dar acabamentos diferenciados até. Porém, para nós que temos o nosso ateliê, onde tudo é feito praticamente à mão, nós vamos utilizar a tupia de mão. E nós vamos apresentar aqui, primeiramente, a tupia. E nós vamos mostrar como fazer na prática os cantinhos arredondados com ela. Vamos lá, pessoal. Pessoal, essa é a nossa tupia. Você vê que é um equipamento praticamente pequeno, tá? Ela tem aqui uma rotação muito alta, aonde, com a ajuda de uma fresa, tá? Ela vai fazer os cantos. É a fresa que vai fazer os cantinhos, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco a montagem dela, como você monta, você troca o tipo de fresa, tá? E como ajustar a altura na tupia, a altura que você vai querer em que o seu detalhe arredondado fique mais para cima, mais para baixo, só no meio, tá? Tudo vai depender também do modelo, do tipo de fresa que você está usando. Então, olha só a quantidade de fresas que nós temos aqui. Cada uma delas vai dar um desenho diferenciado, tá? Algumas são para as bordas, para as laterais. Outras são para fazer aquelas canaletas, né? Aquelas valinhas para tábuas de carne. Enfim, existem diferentes tipos de fresas. Em geral, quando a gente compra uma tupia, não vem essa caixinha com as fresas, tá? Nós temos que comprar separado. A não ser que você encontre uma promoção legal de um kit já composto, beleza? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a tupia, para vocês verem que não tem muito segredo, porém, deve-se se atentar a encaixar bem, tá? Então, vamos lá. Pronto. Aqui, eu só fiz a parte da rosca e, com a ajuda das duas chaves que acompanham já, você vai dar o aperto. Pessoal, aperte bem, porque essa é uma ferramenta que parece ser, obviamente, pequenininha, faz ali os detalhes bonitinhos, mas ela é perigosa, tá? Então, aperte bem, para que não venha ocorrer a soltura aqui da fresa. Ok. Fresa colocada. Este adaptador aqui é o que vai fazer a distância entre a fresa e a madeira. Então, é através daqui que você vai regular essa distância. Olha só que legal. Tá vendo? Então, antes de você iniciar na sua mesa, aquela que você está fazendo para você ou para a venda, antes de iniciar nela, faça em uma madeirinha à parte, porque realmente é muito difícil você acertar, já logo de primeira, a altura exata. Porque ela vai passar essa roldana aqui na madeira, tá? E olha lá, aquilo que eu falei de acertar a altura. Você tanto pode colocar mais para baixo, quanto mais para cima. Se eu quero mais abaulado, menos abaulado, tá? E aqui você vai ajustar essa altura. Mas não faça esse ajuste, como eu falei, na mesa que você já está fazendo. Faça em uma outra madeirinha, tá? Então, vamos pegar agora uma madeirinha, fazer o nosso ajuste nela. Assim que a gente chegar num resultado satisfatório nessa outra madeirinha, a gente vem e já pode fazer na nossa mesa. E lembrando, tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver isso e muito mais conteúdo no curso da Craft Space, que é um curso online, é um curso feito por quem realmente faz na prática, tá? Por quem conhece o mercado, trabalha produzindo, trabalha com o público lá fora e que trabalha realmente a atender o mercado. Que conhece o que acontece, quais são os problemas, como resolver. Então, realmente é um curso online por quem faz na prática. E pra quem quer um curso presencial mão na massa, entra nesse site aqui, que tem turma aí praticamente todos os meses, tá? Você vai fazer esse curso com a galera da Escola Multieduque e em parceria com a UpMax e também a Redilize. E em seu certificado, tem o reconhecimento também da Redilize, beleza? Então, é um curso prático, mão na massa, que você vai sair daqui realmente produzindo, beleza? Acessa lá e inscreva-se pro próximo curso. É isso aí, pessoal. Então, temos aqui um pedaço de madeira, tá? Não precisa ter uma espécie certa, é qualquer madeira que você encontrar, tá bom? E nós vamos fazer aqui, então, a nossa regulagem. Vamos posicionar aqui. A fresa, ela tem que encostar essa roldaninha na madeira, tá? Então, olha só. Já me certifiquei que encostou. Então, eu acredito que nessa altura esteja boa. Então, eu vou agora apertar pra manter essa altura. Beleza. Eu vou ligar a tupia e vamos fazer o teste. Se ficou muito pra baixo, vou regular mais pra cima. Se ficou muito pra cima, pra baixo. Até chegar no ponto em que você deseja. Então, vamos lá. É legal também você passar a mão, porque você pode sentir se ainda ficou uma quininha. Geralmente, a gente não quer essa quininha. Nesse caso, ficou. Então, ela ficou muito superficial. Eu vou descer um pouco mais a fresa. Ok. Agora eu aperto novamente. Certo, pessoal. Eu acredito que aqui ficou bem legal, tá? Porque ele vai dar esse acabamento abaulado embaixo. E você vê que tem uma linha reta em cima. Pra quem não quer essa linha reta, tá? Você pode subir mais a tupia. Então, vamos lá. Vamos subir um pouquinho mais. Vou fazer do outro lado. Então, eu mantenho ela aqui. Subo um pouco mais. Aperto. Vou virar aqui. A linha reta ficou menor, tá? Ela não tá tão espessa quanto foi essa outra aqui, tá? Tão alta. Então, assim, se você quer diminuir ainda mais, sobe mais um pouco a fresa, tá? Eu vou subir um pouquinho mais. Bacana. Olha só, como eu falei. Subimos um pouco mais e não ficou aquela linha, tá? Pra quem não quer. Eu acho interessante. É uma questão de gosto, né? Essa linhazinha, tá? Acho que é um detalhe legal. Então, você vê que com uma fresa, você pode chegar em diversos tipos de acabamento. Então, olha como ficou lisinho, abaulado. É assim que a gente faz os cantinhos das nossas mesas. Existem outros tipos, como vocês viram, de fresas, que podem dar acabamentos laterais diferenciados. Então, numa caixinha dessa, você pode acompanhar o desenho de cada efeito que a fresa faz na madeira. E vocês podem pesquisar lá no Mercado Livre, Google, né? Tipos de fresas diferentes pra acabamentos em madeira, tá? Existe uma variedade enorme. Com certeza, alguma delas vai chamar a sua atenção e você vai produzir aí lindos trabalhos com a tupia. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando como ele falou, né? Aqui embaixo, na descrição, tem os cursos da Craft Space e também o curso da Multieduc. Craft Space Online e o curso da Multieduc é presencial. Ambos com o certificado reconhecido pela RedLise, tá? O vídeo de hoje, como vocês viram, foi uma bela explicação. Meus parabéns, Fábio. Você é muito bom. Nesse vídeo, como a gente falou, foi acabamento arredondado. Agora, você vai ver na semana que vem, utilizando essas técnicas aqui que a gente mostrou no vídeo de hoje, você vai ver um vídeo na semana que vem onde a gente começou o acabamento de uma mesa do zero. Ou seja, uma mesa lá que já estava com o rio aplicado, essa mesa que estava no fundo do vídeo que vocês viram. E aí a gente vai fazer aí o acabamento perfeito até o final pra ficar vitrificado, lindo, maravilhoso. Beleza? Então, só as últimas palavras aí, Fábio, nesse vídeo maravilhoso. Quem quiser acompanhar mais coisas, tem o canal da UpMax também. Eu já apareci lá, tem umas coisinhas legais lá. O microfone é teu. É isso aí, bem lembrado. Galera, segue o nosso canal lá no YouTube, UpMax. Confira os vídeos que a gente posta lá. A gente sempre faz vídeos com aquilo que a gente realmente trabalha, tá? Então, a UpMax tem o seu próprio ateliê, que é o ateliê de Moreto. Como eu falei, o que vocês estão aprendendo aqui com a gente nesses vídeos é o que a gente usa pra atender o mercado. Então, quer aprender algo realmente de qualidade, que não é aquele juntadão que a galera faz por aí, tá? Que é com quem faz na prática. Segue a gente lá, UpMax no YouTube. E tem muita coisa legal lá no nosso Instagram, UpMaxBR, beleza? E acompanha aí a gente terminando essa River Table pra vocês verem como é que vai ficar. É isso aí, galera. O vídeo ficou longo, mas a gente gosta de coisa bem explicadinha, assim, porque a gente sabe que vocês gostam de informação. Bora estudar e vamos cada vez mais aumentar esse mercado de resinas, que é muito top. Se inscreve no canal aqui da Red Lease, ativa as notificações e eu vou ficando por aqui. Não deixa de conferir se tem um Red Center perto da sua casa aí, ó, listinha aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!